Um prazer estar aqui nesta audiência pública, eu estou ouvindo desde o início dos trabalhos e tenho a absoluta convicção que está sendo levado de uma forma muito séria, mas eu estou aqui um pouco incomodado, primeiro com a ausência na mesa de índice, nos trabalhos, de um guarda municipal com o uniforme de guarda municipal. Foi convidado, viu, Elion? Depois do advento da lei 13.675, inclusive, nós precisamos de um plano municipal de segurança pública alinhado com o plano nacional de segurança pública. Os problemas que foram falados pelos representantes da polícia civil, da polícia militar, em relação ao número de policiais, em relação aos 11 funcionários que atuam dentro da polícia civil, nós sabemos que é sério, nós sabemos que no Estado, hoje, há um déficit muito grande de funcionários. Nós temos um problema muito grande, inclusive, sendo agravado cada vez mais pelos pedidos de baixa. Diariamente, nós sabemos que tanto da guarda municipal, quanto da polícia militar, da polícia civil, nós temos muitas baixas. Mas, para colaborar de uma forma efetiva com esta audiência pública, nós sabemos que os problemas de segurança pública não são mágicos, mas nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. Dizer que segurança pública não é responsabilidade do município, nós realmente estamos querendo passar a bola e nós não vamos participar da solução. Segurança pública começa pelo município que as pessoas moram nos municípios. Por exemplo, o projeto de vídeo monitoramento vai trazer informação, e a informação vai ser trabalhada dentro do município, junto com a polícia militar, junto com a polícia civil. Então, a primeira questão é o plano municipal de segurança pública. Depois, junto com o plano municipal de segurança pública, nós temos algumas ações que elas precisam acontecer dentro do município e não tem como fugir em relação à guarda municipal. Não se consegue reter talentos sem que a guarda civil municipal esteja estruturada. Desde o advento da lei 13.022, nós já estamos indo para oito anos dessa lei, nós temos muitos municípios que estão deixando de lado esta regulamentação. E nós precisamos entender que a guarda municipal, a polícia militar e a polícia civil, elas vão coexistir, mas a guarda municipal, ela vai ocupar um espaço que vai fazer com que a criminalidade reduza. Por isso que hoje, eu acredito muito, sou diretor de comunicação do Conselho Nacional das Guardas Municipais, já fui secretário de Segurança, estou como vereador em Santa Bárbara do Oeste, mas nós temos uma vivência na segurança pública municipal. E foi falado em relação aos gastos que se tem. Por exemplo, a operação delegada, ela é muito nefasta para o município, porque não é ser contra a polícia militar, é ser contra o modelo econômico que o Estado não faz nada onde se tem guarda municipal para dar armamento para o guarda municipal, para dar o equipamento, já que não pode falar, é o município que paga. Então, nós precisamos, nesses 230 municípios, em Matão, inclusive, nós precisamos cobrar transferências de recurso do Estado e da União para os municípios. De uma forma muito simples, para que o meu tempo aí seja respeitado, o plano municipal de segurança pública e a valorização do guarda municipal. Não se faz segurança pública hoje sem a guarda municipal. E finalizando, dentro da educação, nós temos a educação básica, dentro da saúde, nós temos a saúde básica, hoje trabalhada, e a segurança pública básica é, sim, pela guarda civil municipal. Mas se nós tirarmos a guarda dessa equação, da valorização, dentro do plano municipal de segurança, infelizmente, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos falar em índices criminais, quando, na verdade, não acaba tendo a realidade, porque os índices criminais, como nós podemos falar, por exemplo, no Matão, perto de 6, na taxa de homicídio, nos crimes mais graves, mas os crimes de menor potencial ofensivo, que perturbam muito, perturbação de sucesso, pequenos curtos, continuarão acontecendo, e a população vai continuar sofrendo, e a guarda municipal vai continuar sofrendo, e as soluções não acontecerão. Então, eu tenho certeza que a gente pode construir, deixando aqui o meu WhatsApp, a minha disponibilidade, dentro do mandato de vereador, e das organizações municipais, com a nossa expertise, para que a gente possa continuar a colaborar. Parabéns pela audiência, pela coragem de discutir um tema tão importante, e que eu aqui à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado.